Paulo da família Landim, abrindo mais um vídeo pra vocês em casa, hein, Ana? Em casa, gente, graças a Deus, de manhãzinho já tá saindo pra descarregar, né, amor? Isso, eu cheguei carregado, cheguei cedo, né, era seis e meia da tarde, eu acho, né, Ana? Só que daí tem que descarregar duas horas daqui, então vamos descarregar e voltamos pra casa depois e vamos ficar aqui uns três dias em casa, de fome, beleza? Vou ficar três dias, tá faltando dias mesmo e tô em casa daí. Ah, é, gente, esse negócio do diz aí, ô coisa, hein, mas já passa, já passa. É, parece que já tá resolvendo, ó, beleza? Então acompanha meu dia aí, depois nós vamos vir jantar em casa, porque almoçar eu acho que não vai dar tempo, né, Ana? É, e amanhã a gente vai ter visita e vai ter um final de semana bem legal. Vai ter um final de semana bem agitado aqui, beleza? Acompanha o nosso dia. Falou, Ana, tchau. Tchau, amor, boa viagem. Tá, galera, chegamos na Iarda, eu tirei o caminhão da vaga, né, e vou pôr o carro na vaga porque agora é, já deve ser umas nove e meia da manhã, nós vamos sentar, dormir em casa de boa, né, aí vamos lá descarregar e a noitinha, na boca da noite, vamos estar de volta vazio, que eu vou ficar, pegar umas férias agora aqui, ficar uns três dias em casa, né, aproveitar, curtir a família, beleza? A gente morre e não leva nada, né, então tem que aproveitar a família, tá? Meu filho tá encostando minha Highland aqui no lugar, na vaga do caminhão, que a hora que eu chegar, a hora que eu chegar, já tem minha vaguinha guardada, tá? Aqui não tem vaga definida, cada um com a sua vaga, por quê? Quem vai chegando, vai enfiando, sobra a vaga, tem outra ali, ó, tem bastante espaço a manobrar, ó. Como eu disse pra vocês, a maioria dos caminhões que é de brasileiro, beleza? Então vamos começar mais um dia abençoado aí, esse é um T600, T600, esse é o T600 antigo, e aquilo ali é o T680 novo, muito confortável, caminhão bom, só que acende muita luzinha no painel, igual o voo, igual o Franklin não acende não, esse Franklin aqui não acende luzinha no painel, como o meu também não fica acendendo luzinha no painel não, tá? É... essas coisas modernas é muita... muito leco-leco, né, galera? Beleza? Mas então vamos lá começar mais um dia abençoado, aqui é a mecânica de um brasileiro, aí arda fechada, tem câmera, brasileiro desesperado atrás de mecânico, cara. Tá trabalhando o dono em mais um, um galpão desse tamanho, cheio de caminhão pra serviço, e não tem mecânico, tá? Não tem mecânico, tá na procura de mecânico aí. Vamos lá então começar mais um dia abençoado aí. Vamos vinona, vinona a linha top, hein, galera? Os vinhos de trem. Vou colocar ela só pra vocês verem, ó. Chegou a doer os ovinhos. Vamos lá então, viu? Vamos lá começar mais um dia, galera, abençoado. Tô me indo, vai dar umas duas horas e pouco daqui onde nós vai. Tô me descarregar o caminhão aqui, galera. Olha o boneco que o Andres, do meu parceiro lá que faz os bonecos pra mim, fez pro Bruno. Eu acho que ele tá zoando você, hein, Bruno? Não sei não, hein, cara. Esse mojo que ele colocou do bonequinho dormindo aí, eu acho que ele tá zoando, hein, Bruno? Todo mundo dormindo e o bonitão me zoando no boneco. Ah, tá bom. Não achei de muito bom o tom, isso aí. Eu preferi uma senhora. Aí eu acho que faz mais sentido, viu? Nem clareou, nem acordei direito e já tem que ficar lidando com essa zoeira aí. Esse aqui é dormindo? Olha aí. Ó, isso é dormindo? Tô dormindo, é? Precisou, chama a gente no WhatsApp, tamo sempre à disposição. Aí, galera, polícia, dois, hein? Quando pega tem coisa errada, vem de dois de uma vez, ó. Um chama o outro reforço. E a polícia federal aí, ó, é a State Trooper, a estadual. Chegando aqui pra descarregar. Vocês falam que não vê busão. Ó o busão e ó o Camaro passando, Camaro, ó. O Corvette passando aí, ó, aqui. Olha aí. Parece uma Ferrari olhando de longe, cara. Corvette sair lá, quatro saídas de escada. Geralmente aqui pro lado da Florida é alugado esses carros. Ó, vem o outro, vem três, Ju. Um atrás do outro, Ju. É tudo alugado, ó. São amigos que vêm de outro país pra cá e alugam, tá vendo? Ó, certeza que é tudo alugado, ó. Olha aí. Olha aí que top, Ju. Muito top. Cara, isso aí. Eu vou alugar um dia ali pra dar um giro. Só pra vocês verem como é que é. Você parece que tá sentado no chão andando neles, cara. E aqui tá o busão, ó. Só que esse busão não parece de linha, não, né, Ju? Não, não, não. Esse aqui é um motorhome, não é não, Ju? Não, é um busão. É um busão, né? É um busão que não é de linha. Não tô entendendo, não, porque não tem janela ali, ó. Mas é top o busão, ó. Tá vendo? Tudo vidrão full B, cara. Não é de linha, não. Coisa mais de... Você passa semanas sem ver na rodovia ônibus de linha, que é igual no Brasil, é... É um atrás do outro, né? Aí vocês perguntam, mas por que não tem busão? Galera, eu vou falar a verdade pra vocês, porque aqui o carro é muito barato pra comprar. E as coisas é tudo longe. Se você for pegar ônibus pra ir nos lugares, não tem ônibus com frequência. Porque ninguém usa ônibus. A rodovia aqui na Folha é assim, mas lá onde eu morava, lá em Maryland, em Nova Jersey, tem muito busão, que é a região mais urbana. Aí muita gente prefere busão do que ter carro, porque é menos dor de cabeça na região do Linear. Entendi. Linear que não tem nem o que estacionar carro direito, tem muita gente que preferiria... Nova York, principalmente, também pegar metrô, busão. É, mas onde funciona mais o metrô, é onde você morava na região de Washington, Virginia e Nova York, só. As zonas mais urbanas, tem mais transporte público, porque é útil pro pessoal. Mas aqui, na Flórida, não é muito útil transporte público, porque é tudo longe, tudo... Aqui não tem mesmo. O cara tá vago ali, pode vir atrás de mim. Ficou lá quietinho, fica lá. Então, galera, o que o meu filho tá falando, Nova York é só trem que funciona lá, e a região de Maryland, Virginia e Washington. Só que Newark usa muito busão, mas eu tô falando busão pra ir de um estado pro outro. Ah, sim. Isso que eu tava se referindo, e você falou do busão local, que é a nossa lotação no Brasil, né? É verdade, aham. Então, a lotação no Brasil até funciona nesses locais mais pobres, vamos falar assim, não é? Sim. Que é Newark, não é? Não, lugar mais denso, tem mais gente apertada no mesmo lugar. Ah, tá, mais popular. Aqui é muito espalhado, aqui tudo é, né? É. É isso aí. Vai merda que eu pegava muito óleo, assim, pra todo lugar. Na região pobre, região melhor também. Mas então agora fala uma coisa, na hora do pico, era perto? Não, todo mundo ia sentado, né? Não, não era apertado nunca, nunca faltou um lugar pra sentar, não. Aí, tá vendo? Então aqui, mesmo na ônibus, tem mais, não é aquele negócio igual no Brasil, que vai tudo em pé, aquela galera. Aqui não, todo mundo vai sentadinho. É não, não é igual no Brasil, não. No Brasil lá, era raro ter lugar pra sentar, né? Tudo apertado. É. Aqui sobra ônibus. Sobra ônibus. Não, é isso aí, galera. Só que na linha, na rodovia que faz de um estado pro outro, você passa uma semana sem ver um ônibus. Não tô mentindo. Então é uma coisa incrível que você fala, como é que a galera, a galera viaja de avião, viaja com seu carro próprio, viaja de Uber, mas não usa busão, cara, de linha. Muito difícil, por quê? Porque tem muito trem também pra ir de um estado pro outro. Tem trem, beleza, galera? Mas é um material de construção enorme, parece uma cidade aí, grandão. Meu filho tá ali, ó. Tá dando a entrada na nota pra ver onde a mulher vai mandar nós encostar o caminhão pra descarregar, tá vendo? Tá usando máscara, tudo certinho, né? E uma novidade, uma lei que saiu aí na Flórida aqui, pelo menos ali na região de Orlando, que eu tô sabendo que a minha esposa tava contando ontem lá em casa, já liberou pra andar todo mundo sem máscara. Todo mundo não precisa usar mais máscara, não é lei. Quem usa, por educação, igual meu filho tá usando ali. Mas a partir de ontem, não sei que dia aí, já não é mais usado máscara, porque já tá todo mundo, todo mundo não. Mas mais da metade da população tá vacinado, e quem não tá vacinado é porque não quer, que a vacina tá de graça lá. Beleza? Então, no estado da Flórida, na região de Orlando, que eu tô sabendo, não precisa mais de máscara pra ir no mercado, pra ir na farmácia. O cara da Bobcat chegou, falou que já vai descarregar o forque do vizinho, né? Só que tem por ali, ó. Não é aqui, que aqui é o corredor dos caminhões passarem. Então, o que acontece? Meu moleque vai dar ré, já mandei ele pegar ali pra ir treinando, né, cara? Quanto mais ele treinar na rodovia, já tá bom. Mas quanto ele mais treinar aí pra trás, eu falei pra ir de espaço, devagarzinho. Aí nós vamos colocar aqui só o tempo de tirar a lona e a cinta ali, nós em dois, meia horinha nós tira tudo aí. Beleza? Quando você está aprendendo, galera, não adianta ter pressa. Falei pra ele, vai na lenta. Quanto mais pressa, mais você fica fazendo cobrinha pra cá e pra cá. Ele tá aí retinho, ó. Tá indo retinho porque tá sem pressa. Viu, galera, ó? Chamou de ficar vazio. Fiquei dentro do caminhão no ar-condicionado que tá muito calor aqui. O vi tava vazio, não deu nem tempo de gravar. Chegou outro companheiro ali do lado. Partiu, galera. Partiu o Goiás. Meu filho vai levar agora que eu trouxe o caminhão. Pra não voltar vazio daqui pra Orlando, que dá duas horas e meia, vamos pegar uma carguinha daqui pra Orlando. Baratinho, mas volta carregada. Vazio, galera. Agora tamo indo pegar uma carguinha aqui no porto que eu ia voltar vazio pra casa que dá de casa que dá 110 milhas, tipo 200 quilômetros. Nem 200 quilômetros. 160 quilômetros por aí. Daí o Rony falou, não, tem uma carguinha pegada de Tampa pra Orlando. Então vamos pegar uma carguinha de Tampa pra Orlando que são 50 milhas, 60 milhas. Beleza? Então vamos levar a carguinha pra lá. Vamos ver com nós, hein? Região de Fort Myers indo pra Tampa, né? Indo pra Orlando, sentido. Olha que bonito aí. Tudo mar. Isso aqui é braço do mar que entra aqui pra dentro, ó. Aqui. É tudo assim, plano. Muito bonito essa região aqui. Ah, esse cara passou por nós, Ju. A sacaçamba tava em cima, ele não amarrou. Tenta passar pra lá, Ju. Tenta passar pra lá. Ele não amarrou, ele passou por nós. Ele não amarrou. Que safadeza, cara. Pô, porque não amarrou, bicho? E se pega em cima de algum carro? Você vê que perigo, cara? Se a polícia pega, ele mete a caneta nele, cara. Ué. Perigo isso aí, cara. Eu, hein? Olha, a gente dá atenção pros seguidores, né, cara? Não é... A gente tem 310 mil seguidores. São quantos? São 7, 8 estádios de futebol cheio. Desses 310, 120 mil vê meus vídeos diários. Só gratidão. Só alegria. Tô encontrando seguidor meu por tudo onde eu vou. New Jersey, Newark. Lá eu andando na rua é só gente gritando aí, o português, angolano. Cara, só alegria. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Em Orlando hoje fui tomar café da manhã com meu filho dual numa padaria. Menino brasileiro veio falar comigo de um Lyft que trabalha no Uber que eu falei pra ele aonde que era melhor trabalhar que eu já fiz aqui. Só alegria, só gratidão, galera. A vocês já estamos com 310 mil seguidores em 7, 8 meses de canal. Graças a vocês. E a meu vídeo que o meu conteúdo tá dando certo porque vocês gostam de ver. Então eu pretendo continuar da maneira que eu estou. Não finjo nada, tento falar as verdades, tá? Chegando no carregamento aqui, vou carregar no porto. Olha aqui. Deixa nos comentários o que é isso. Eu esqueci isso aqui. Eu sei que eu acho que é pra ração animal. Eles colocam no meio, cara. Tipo fosfato, sei lá. Alguma coisa parecida. Vamos entrar no porto aqui pra carregar. Aqui no porto tem que dar entrada aqui. É uma frescura pra entrar aqui. Eu vou carregar pra Orlando. Vamos andar... Nós vamos andar 50, 60 milhas. Vai pagar 650 dólares. Porque essa viajinha curta paga bem. Aí ali, ó. Truque, Truque da balança. É ali, ó. Tá certo. Então, galera, uma viajinha bem paga, uma viajinha local. Só mesmo pra não me botar vazio pra casa. Vou botar uns 3, 4 dias em casa agora de férias. Mas... 600 é 600, né? Vamos lá. Vamos dentro do porto, ó. Um naviozão ali essa embarcação. Vamos pro ladinho do mar aqui. Nós vamos carregar nesse galpão aqui. Madeira que vem... Não sei de onde que vem essa madeira. De outro país. Vou carregar madeira aqui dentro desse galpão aqui. Espero que vocês vão acompanhar com nós aí. Vamos ver se vai dar pra ver. Nós estamos seguindo o carrinho da security ali, ó. Que ele vai levar nós até onde é o carregamento. Os caras são muito rápidos aqui. Eu nem parei o caminhão. Nem parei o caminhão. Tinha que tirar minha lona dali e já veio... Pá, pá, pá. É só alegria mesmo, cara. Só gratidão, cara. Acabando de chegar aqui já estão carregando, cara. Parece uma benção mesmo. Benção no calor que tá lá fora, rapaz. Sua moto vermelha, né, Ju? Você tá doido, cara. Aqui o sol da flor de hoje. Nem estamos no verãozão ainda. Zonadinho. Partiu casa agora, cara. Só gratidão, hein? Viajinha de... de tampa pra Orlando, que é onde nós estamos indo. 55 milhas. Essa carga tá pagando 600 dólares. Vamos com o diesel, galera. Voltando pra casa, ó. Tô mexendo o tanque da máquina. E sem diesel não dá, né? Então eu tô achando que vai normalizar as coisas. Só alegria. Tanque do caminhão. Mas olha ali. Tá com a fita. Não tem muito diesel, não. Olha lá. Tá com a fita. Tá com a fita, tá vendo? Levei sorte de encher o tanque, ó. Tanque cheio agora. Vou pegar um café. Mas não é de fera, né, galera? Batei uma sopinha do posto. Olha aqui. sopinha de frango com vegetais. E daqui a pouco que eu tô chanando em casa, vai ter jantar em casa. Pra casa, galera. Eu esqueci de mostrar a carga. Na hora que chegar no nosso destino lá, eu vou mostrar a carga pra vocês. Ficou quadradinha a carga de madeira. Mas tava um calor, um calor lá. A gente amarrou, cara. E acabei esquecendo de mostrar pra vocês aí. Olha aí, Paulo Landim. Com Deus no coração. Paulo Landim na cabeça. Ah, sou seu fã. Sou seu seguidor. Eu amo. Dou muita risada com você. Você é 10. Sua família é 10. Aliás, vocês são mais de mil. Grande abraço. Me divirto demais com vocês, viu? E aprendo. E aprendo. É muita informação. Abraço, beijo. Fica com Deus vocês aí. Pegamos de volta na yarda, galera. Meu moleque vai dar um ré aqui. Vou tirar o carro lá. Lanta meu carro. E olha quem é aquele caminhão branco do lado. Aquela luz acesa daquele carro branco. É o Fred, seu amigo. Vamos ver se eu falo com ele um pouquinho ali. Ah, pai. Ei, muchacho. Vamos voltar lá, gordo. Caralho, Landim chegou ainda. Beleza? Vamos. Estou gravando, estou gravando. Está tranquilo. Tua esposa? Essa é a minha esposa. Prazer. Vamos. Chegamos aqui. Olha quem está aqui. O Fredson. Aí o caminhãozinho encostado do outro. Do lado do outro. Vizinho aqui. Só um vizinho. Para, Fred. Fala aí. Uai, vou sair agora, né? Depois de dez dias em casa, descansando. Aí sim, uai. Tem que descansar, né? Aí vamos sair carregar ali, ali, Solto Caroline e direto para Texas. E você está com medo de não achar diesel? Eu acabei de encher o tanque do meu, porque eu achei diesel lá em Tampa. Agora aí para frente, né? Vamos ver como vai estar. Eu vou até 95 aqui na Flórida, deve de ter ainda, né? É. Se não tiver, eu acho que eles deixam você pôr ao menos 50, 60 galões para você chegar mais para frente. Ontem foi assim quando eu vim de lá. Ele deixou colocar 30 galões. Eu insisti na bomba, deixou mais 70, consegui 100 galões. É isso aí. É. Mas então você está indo para lá para o Texas, né? Estou. Dallas. Quarta-feira que vem eu estou indo para lá. Eu estou vendo a gente se encontra lá, então, de novo. Se Deus quiser. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Eu estou mentindo. Estou mentindo. Para quem vai chorar, não é? E outra. Não pega fila. Não. Tem fila? Tem não. Pô, deixa eu falar agora de verdade. Meu moleque está aí. Pode falar que eu estou mentindo. Mas foi só descarregar em Tampa. Você sabe que Tampa... Quantas milhas dá daqui em Tampa? Ah, dá umas 720. É, mas nós foi forte demais. Eu estou mentindo. Se é forte demais, vai dar mais 50 para frente, eu acho. Aí nós foi lá, nós estávamos voltando vazio. Eu falei para o Rony. Rony, nós vamos voltando vazio. Se você achar alguma coisa, né? Ele falou, não, tem Tampa. 600 dólares de Tampa para Orlando. Então, 50 milhas de Tampa aqui, nós pegamos 600 dólares. Nós já ia vir vazio. Já estava vindo. E aí, descarregar segunda-feira? Então, eu estou vendo aqui, carregadinho. Ele já ia ficar em casa mesmo. Ele ia ficar até quarta. Então, aproveitamos para os 600. Só alegria. Um dia eu ainda chego lá e eu falei. Não, isso aqui, ó. Isso aqui sobe, fica 30 dias lá para cima. Ele volta com os bolsos assim, ó. Os bolsos ele volta cheio. Galerinha, passando aqui agora para chegar em casa. Passei no mercado para pegar umas coisinhas aqui, umas comprinhas para a esposa. Isso aqui é a loja de bebida que tem aqui, ó. Só vem de bebida. Beleza? Galera, então, vou ficando por aqui, né? Amanhã é outro dia. Dia abençoado hoje. Graças a Deus, correu tudo bem. Descarregando, encarregando. Então, vim em casa. Salvo. Com saúde é o que importa. Beleza, galera? Então, fica com Deus. Deixa o joinha. Inscreva-se no canal. Vídeo todos os dias para vocês, tá? Com alegria. Tristeza não tem com nós, não, galera. Tá? A vida é bela como ela é, tá bom? Você que faz sua vida ficar triste ou feliz, tá? Não fique de olho nas coisas dos outros. Trabalhe e consiga para você, tá? Não fique com inveja. Isso é feio. Então, cada um batalha e consegue as suas coisas, tá? Tudo que você praneja, visão na frente, pensamento positivo, você consegue, cara. Se eu conseguir, você consegue. Agora, não fica de olho nas coisas dos outros, que daí não dá certo, cara. Deus te dá tudo que você deseja para o outro, Deus te dá em troco. Dá em dobro. Tudo que você... Se você planta trigo, você não vai plantar soja. Você não vai colher soja. Você vai colher trigo. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. É pior para você. Então, por isso, o que eu digo sempre, galera? Pensamento positivo e anda com pessoas positivas, que vai te levar a coisas positivas. Se você anda com pessoas negativas, o que vai te trazer? Coisas negativas. Então, a vida é cheia de escolhas. Você faz a sua escolha. Você que coloca os amigos do seu lado, quem você quer. Que se o amigo é mau, eu afasto. Se você não afasta, pior para você. Beleza? Então, essa é a mensagem. Fica com Deus. Vídeo todos os dias para vocês. Com alegria. Vídeo todos os dias.